Cadê ele? Dali? Então agora é que eu vou dar um bocadinho de carroceria que isto vai voltar ao normal, sabem disso? Então eu vou voltar lá atrás Não, olha, isso era a sério, olha Cuidado com a minha cabeça NOPE Fátima Música BANU! AAAAAAAA! É uma grande pausa Ok, vale, vale Qualquer cena ele está curtido a trajeta Não, ele tem o suporte Eu nem saí do sitio quase, meu Eu não sei se eu for uma grande pausa assim Deita-te queira mais Entende-te que isso vai ser o melhor. É assim vai para trás, é assim, vai para trás e tal. Eu não se aguenta. Tanta bala Zé. Tanta bala Zé. Olha já está aqui fora, já está quase, já está metade fora. Ó João! Ó João! Só tem umas duas merdas fora. Puto caralho! Deixa eu ver. SAI DA FRENTE SATANAAAAAAA! Meu nome é Jeff. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não se aguenta. Estou ali. Estou ali. Não, não. Ele está a citar. É isso. Não, não. Espera, eu vou mostrar minha habilidade. É isso não acabou. Oh, oi, oi tem um grande habilidade!